Vamos se apaixonar Pra tocar no seu coração Sai a rodada ao vivo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Faz as almas me encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me force, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Só vocês Me force, me alimenta Me conquistou Agora estou sofrendo Sai a rodada Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as almas me encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me force, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me force, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me force, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me risca de amor Me force, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Sai a rodada ao vivo Mas não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Obrigado.